Fala galera, começando mais um Madrigamers, tudo certo com vocês? Galera, o cerco tá fechando em cima da galera que gosta de importar Mano, mais uma péssima notícia aí pra galera Mano, isso vai pegar com colecionismo de jeito, assim ó, cara Foi aquela pancada na espinha mesmo, pra arrebentar com a gente mesmo Seja não bastasse os vendedores enfadões e seus preços estapafúrdios Agora a gente vai se ferrar de verde e amarelo, véi Bom, eu vou deixar vocês verem com seus próprios olhos, antes de comentar Olha aí gente, vai acabar a isenção de 50 dólares Vocês lembram que eu falei nos vídeos anteriores sobre o gift Que era de pessoa física pra pessoa física? Bom, a nova MP, né, quer acabar com tudo isso MP, pra quem não sabe, chama-se medida provisória A nova medida provisória, ela quer acabar com o gift de 50 dólares Tá até aqui ó, que é um benefício exclusivo para pessoas físicas, né Ou seja, pessoa física te envia e você recebe aqui como pessoa física Então se você tiver um produto abaixo de 50 dólares É pra você não pagar imposto, é o famoso gift, né Um tio seu que mora lá nos Estados Unidos, ele quer te enviar um negócio E tal, aí se for abaixo de 50 dólares, ele pode te mandar como gift Eu já expliquei isso até em vídeos anteriores, né Que o pessoal pensa que esses 50 dólares ou 100 dólares Que é uma parada muito mais antiga que a portaria de 1999 Que ela não é utilizada mais de 100 dólares, né É utilizada de 50 há muito tempo A de 50 dólares, ela só prevê pessoa física te enviando Pessoa física enviando e pessoa física recebendo aqui no Brasil Seja qual for o lugar, a China, a China, a China, a Bósnia, a Rússia Quer te mandar de qualquer lugar lá fora Tá fora do país Entrou no Brasil, se for abaixo de 50 dólares Na teoria, é pra você não pagar imposto Então eles querem acabar com isso, gente Tá na nova MP, é a nova medida provisória E estão citando até a Shein aqui, né Segundo o governo, por empresas comercializarem produtos na internet Ações afetam a compra de produtos de empresas como Shein Por quê? A Shein, gente Embora a Shein seja uma pessoa jurídica Normalmente eles enviam como gift pro Brasil, né Que a maioria das compras é abaixo de 50 dólares Então eles colocam o preço mascarado Quando é maior de 50 dólares E quando o preço é menor, eles deixam o mesmo preço Mas eles colocam como gift Ou seja, como se fosse uma pessoa física enviando Mas na verdade você comprou na Shein E o cara que anunciou na Shein Pagou uma porcentagem pra Shein, coisa e tal Então não configura como pessoa jurídica Então essa MP quer acabar com isso Então se você quiser comprar alguma coisa Abaixo de 50 dólares, a hora é agora Porque não se sabe quando essa MP vai entrar em vigor, né Quando a medida provisória vai entrar O que vai acontecer Mano, ferrou Ferrou Olha, gente Segundo a UOL Tá aqui todo mundo no site da UOL O objetivo é fortalecer o combate A sonegação de impostos Do comércio eletrônico O novo texto prevê duas mudanças importantes A obrigatoriedade de declarações completas Que é o que eu tava explicando nos vídeos anteriores Que tá voltando tudo do Japão ultimamente Porque as descrições não estão completas Engraçado que a medida provisória ainda não entrou Em vigor Mas a Polícia Federal tá fazendo, né Me disseram que teve uma portaria aí Eu procurei essa portaria Não encontrei Sério mesmo, não encontrei Né Mas vamos lá E antecipadas de importação Com a possibilidade de multa Eles querem ainda dar multa ainda Pra quem dê declaração errada Cara, isso é um absurdo, né Cara, num país que a gente vive Que a gente já paga taxa pra caramba Cara, isso aí é... Eu não sei A galera quer aumentar a arrecadação, né Mas vai acontecer que a maioria das pessoas Vai começar a não comprar mais Aí não vai ter arrecadação Né Não vai aumentar arrecadação nenhuma Pelo contrário, vai cair Eu não tô conseguindo entender o objetivo disso Sério Eu não tô entendendo mesmo Parece que é pra beneficiar mesmo Alguns comerciantes Porque não tem como, cara Olha Combate a sonegação Recentemente O ministro da fazenda Diz que o governo planeja Fortalecer fiscalização Sobre a importação de produtos Comercializados pela internet E evitar a entrada de itens Sem o pagamento do imposto devido Arrecadar e alinhar o mercado O objetivo é aumentar a arrecadação A estimativa É que a cobrança Gere cerca de 8 bilhões A escopo público Claro que não vai dar nenhum bilhão O que vai acontecer? Já vou dizer pra vocês, cara A gente do lado aqui tem o Paraguai O que vai ter é um monte de sacolheiro Trazendo um monte de coisa do Paraguai O pessoal vai começar a comprar no mercado livre direto Compras oriundas do Paraguai Né Na minha opinião Isso não vai acontecer Não vão aumentar a arrecadação Não vão mesmo, cara É minha opinião Depois vocês comentem aí Então, né, cara Isso aí é pesado Reduzir a disparidade do mercado interno Não tem disparidade de mercado interno Só se for em roupa, cara Porque, cara Brasil não fabrica HD Memória Você sabe o que essa galera vai ferrar? O cara que tem uma lojinha Que conserta televisão e micro-ondas O cara que conserta computador e notebook Eles vão ferrar o pequeno comerciante, cara Que às vezes tem Uma atendente Ou um atendente Enquanto ele conserta Ou um ajudante Essas pessoas vão ser mandadas embora O que vai acontecer, gente? Na minha opinião Eu quero a opinião de vocês aí Na minha opinião O que vai acontecer? Você tem uma televisão, né? Vamos supor que a placa da sua TV estragou A placa custa 300 reais Se ela virar 600 Não vai valer a pena Porque uma TV que é vendida no Brasil A 1.200, 1.000 reais Tu vai olhar Pô, vou pagar 600 numa placa Se mil Eu compro uma nova Uma TV nova, né? Então o que você vai fazer? Tu vai comprar uma de mil reais E vai dividir em trocentas vezes Se for numa TV menor De 32 polegadas De 20 e pouca polegada Tu vai comprar uma TV nova E vai dividir no carnê Aí da Casa Bahia Vai dividir no cartão de crédito Porque tu não vai pagar 600 conto no conserto Aí o cara vai deixar de consertar Um monte de coisas Né? A loja do cara vai à falência O cara vai perder a loja E o ajudante vai perder a loja O atendente E isso vai virar uma bola de neve Hoje, gente Um monte de gente Principalmente na área de informática Eu sou da área de informática É teclado de notebook Tela É... Carregador Um monte de coisa é comprado no AliExpress E o Brasil não fabrica O Brasil não fabrica Tela de LED É de LCD O Brasil não fabrica teclado de notebook, cara Você não vai quebrar o varejo interno Eles estão pegando isso E jogando pra tudo Que até eu falei no outro vídeo Se fizesse só com a Chaim Beleza A gente tem uma indústria têxtil aqui no Brasil Mas a gente não fabrica HD Memória, teclado, tela Vai quebrar, cara Um monte de loja E um monte de gente que conserta Gente, se isso for pra frente Tudo que você consertar Vai ficar mais caro Vai ficar praticamente o dobro do preço Então, uma tela é 300 pila Aí o cara cobra 100 pila A mão de obra Vai pra 400 Se a tela for 500 reais Em vez de 300 Ó, já vai pra 600 conto, cara É quase o dobro do preço Então, cara Muita gente vai se ferrar Muita gente vai deixar de comprar Ou consertar E com um pequeno volume de conserto O atendente é mandado embora Que não vai ter dinheiro pra ser pago Aí o ajudante vai ser mandado embora E o cara fica sozinho numa salinha comercial Conserta em casa Vai deixar de alugar Uma loja Vai deixar de alugar uma sala comercial Vai deixar de pagar o vará Pagar imposto Então essa história de arrecadar Ela cai por água aí, cara Não é possível que os caras sejam tão burros Que não tenham visto isso, cara Não tem como Isso vai entrar em colapso, velho Embora isso seja um canal de videogame Gente, isso não vai bater só nos videogame Isso vai bater em TV Micro-ondas Vai bater em tudo que é eletrônico Tela de celular Carregador de celular Você vai pagar mais caro Pensa nisso, gente, tá? Não é só videogame Que tem um monte de gente Que no outro vídeo comentou Ah, que se dane Videogame tem que pagar imposto mesmo Mano, como alguém Tem gente defendendo pagar imposto, velho Eu vivi Eu vivi Pra ver gente defender imposto, mano Isso não pode ser real Isso não pode ser sério, mano Bom, mas já viu, né? Tá aqui, ó Asiática Dinamira Tá aqui, ó Asiática Dinamira Fim da isenção De 50 dólares Eu tinha mostrado aquela Essa aqui era do Jornal Globo, né? Ó Nós estamos agora No UOL Economia Suspeita de sonegação Declarações completas e antecipadas E agora eles querem botar ainda MULTA, gente Cara Pesado Pesado Então, cara Se você compra no AliExpress Até agora eles não falaram Se vão botar isso no AliExpress O que eles querem fazer? Eles querem que quando você digite Seu CPFzinho lá no AliExpress Pra enviar pra você Quando você botar o teu endereço Você já pague Conforme o local da tua cidade Né? Tem cidades que o CMS é maior A menor Ainda não fecharam nada com o AliExpress Eu não sei se isso vai acontecer realmente Né? Mas por enquanto Tá tudo passando São poucas coisas que não estão passando As coisas que não estão passando, gente No AliExpress São as coisas Que São os vendedores que estão enviando Com descrição incompleta As descrições completas Tá passando Beleza? Vou até mostrar pra vocês Que é verdade Tá aqui, ó Isso aqui, gente É uma parada minha Que passou Olha lá Fiscalização Aduaneira finalizada Tá ali, ó Já tá encaminhado pra Florianópolis Olha ali, ó Passou batido Olha aqui a data, gente É 31 do 3 Nós estamos no dia 11, né? Tem outros aqui Isso aqui, galera É um camarada que comprou Um Mr. FPGA 3 mil e poucos reais Olha aí, ó Saiu dia 2 da China Dia 8 Foi recebido pelos Correios do Brasil Sem taxa Sem nada Liberado Liberado De boa Fiscalização Aduaneira finalizada Dia 8 Olha, gente Três dias atrás Dia 8 do 4 De 2023 Nós estamos no dia 11 Então tá aí, ó Passou dia 8 Batido De boa Olha aqui, gente Isso aqui é uma outra postagem Olha aqui, gente Isso aqui é um outro Ó Fiscalização Liberada No dia 8 do 4 Então estão liberando ainda Se você quer comprar alguma coisa na China A hora é agora Depois, gente A gente não sabe Se eles vão botar alguma coisa Ou não vão botar Parece que vai ser só a Shain Eu espero Né? Se botarem no AliExpress, cara Vai ferrar muita gente Eu acredito que não vão colocar, cara Eu tô torcendo Para que não coloquem, cara Vamos aguardar e esperar Gente, tá tendo esse abaixo assinado No Change.org Só 18.488 pessoas assinaram É o cúmulo do absurdo Olha só, cara Brasileiro, cara É um povo a ser estudado A gente fez isso, lembram? Há pouco tempo Do Mercado Livre Um monte de gente Mandava mensagem pra mim Ah, pra esse chale brasileiro É o cacete Não sei o quê Isso não vai dar em nada Isso não vai... Cara É só um clique O cara não quer clicar Mano 18.488 pessoas só assinaram A parada é pro Brasil inteiro É pra pagar imposto Não é só pra videogame, não É pra qualquer coisa Até pra você comprar roupa Uma cueca furada na China Você vai pagar imposto E olha aí, cara A galera não assina a petição online O Change.org Cara É o cúmulo do absurdo Cara Brasileiro é preguiçoso Além de não ir pra rua De pedir De levantar uma faixa Cara Olha só Mano O cara não dá um clique Nem online O cara quer fazer as paradas As vezes eu fico triste Com o povo brasileiro É inacreditável E eu tenho visto, gente Pessoas Defendendo Imposto Pessoal dizendo Ah, mas imposto Que põe um país pra frente Não, gente Eu vou dizer pra vocês Você sabe o que põe um país pra frente? São as indústrias É você industrializar um país Olha o que a China é Hoje em dia E olha o que ela foi Na década de 80 Olha pra China Na década de 70 e 80 E olha pra China hoje Você sabe por que ela é assim? Indústria Comércio Não é Atochando Pedindo dinheiro Não é Esmigalhando a população E pegando o dinheiro do bolso dela Entendeu? Isso aí não resolve País Nenhum Inclusive Dos 10 maiores países Em impostos No mundo Só o Brasil É de terceiro mundo Cara Você vai olhar Os 10 países Que mais pagam imposto No mundo É Finlândia Suécia Itália A gente é o único país De terceiro mundo Entre os 10 maiores Pagadores De impostos Do mundo Estados Unidos É gigantesco China A própria China É gigantesca População enorme Eles pagam menos imposto Que a gente O canadense Paga menos imposto Que a gente É um absurdo O imposto Que o brasileiro Paga Aí você vai ver O tamanho da Finlândia A Finlândia É do tamanho Aqui de Florianópolis Você vai ver A Itália É minúscula Suécia É minúscula Como é que um país Desse tamanho Cheio de habitantes Você precisa Essa enorme carga De imposto Mano Isso tá errado Tá super errado O povo brasileiro Gente Tem que se mexer Vamos assinar Tá aí a parada O link vai estar Na descrição Valeu galera Eu vou ficando por aqui Infelizmente Mais uma má notícia Eu nunca vi Cara Tenho trazido Muita má notícia Aqui pro canal Mas é pra deixar Vocês informados Beijo do gordo Câmbio